A sua pipoca, você guarda no congelador? Jogo dos 7 erros, versão pipoca. Primeiro erro, armazenar a pipoca fora do congelador. Fazendo isso, ela vai perder a umidade porque ela evapora. Guardando a pipoca desse jeito, a aguinha fica dentro do milho e aí ela vai estourar sem deixar grãozinho depois. Erro 2, colocar pipoca demais. Não pode. O correto é o suficiente para fazer uma camadinha de pipoca só. Desse jeitinho aqui, uma camada só. Normalmente é 1 terço de xícara de milho. Sem dupla camada, hein? Porque ela pode extravasar a panela e pode queimar. Dica extra, quanto mais alta a panela, melhor. Inclusive, vale a panela de pressão sem a borracha. E o terceiro erro, a quantidade de óleo. O óleo você pode colocar antes ou depois, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. Mas tem muita gente que coloca, ó, um pouquinho só de óleo. Aquele fiozinho de óleo, sabe? Tem que colocar óleo o suficiente para pegar toda a superfície da panela. Mas também não é para fazer piscininha. É só para pegar a superfície. E aí tem uma dica fácil para vocês entenderem. Normalmente é uma colher e meia de sopa. Ou até duas. Faz assim, ó. Pipoca grudou, ó. O grãozinho não está indo para o lado, ó. Esse é o ponto certo. Essa quantidade aqui. Isso é perfeito. Ó, importante. Depois que usou, bota no congelador. Porque depois que descongela, não pode congelar de novo. Quarto erro, a chama. Pegando fogo, bicho! Fogo alto ou fogo baixo? Aí que tá, os dois. A gente começa com fogo alto. E aí deixa aqui, só espera. Fica de olho. Começou a estourar? Olha lá. Abaixa o fogo e tampa. E aí o quinto erro, a tampa. A partir de agora é com tampa. Mas nem sempre. Se você estiver usando uma panela normal, você vai ter que deixar o vapor sair. Senão ela vai ficar úmida e vai ficar murcha. Sexto erro. Mexe ou não mexe? Mexe. Importante mexer, senão vai queimar. De quanto, quanto tempo? Ou o tempo inteiro ou a cada 10 a 15 segundos. Mexe. O que acontece quando a gente tá mexendo aqui? O milho vai pra baixo, a pipoca vai pra cima. E isso aí que evita que queime. Se você não mexer, a pipoca que já tá pronta vai ficar embaixo e vai queimar. E se você manter em fogo alto, a probabilidade de queimar é ainda maior, hein? Quase todo mundo faz a pipoca no fogo alto, não tem tanto problema, tá? O negócio é ficar de olho aqui pra não queimar. E se ficar na panela, ela pode queimar, hein? Tem que servir. Que delícia! Tem piruá aqui, ó. Mas é um ouro. Panela lisinha. Agora você pode temperar com o que você quiser, tá? Que não tem erro, não. É criatividade. Eu vou colocar só sal mesmo. Use a criatividade. A pipoca fica bem mais crocante porque a gente deixou o vapor ir embora, entendeu? Comeu muita pipoca, já não aguenta mais. Sétimo erro, comer menos pipoca. Não, não, não. Presta atenção. Não vai jogar pipoca fora. Coloca num saquinho plástico. Lembra da dica do congelador que a gente não deixava a água ir embora? Aqui é o contrário. Aqui a gente não pode deixar a água entrar na pipoca. Daí que vem o saquinho. Ele vai evitar que a água do ar entre em contato com a pipoca. Só dá um nozinho. E aí pode guardar. A pipoca desse jeitinho aqui dura três dias. E se ficar murcha, é só você fazer aquela dica que a gente já ensinou. Bota no fogo ali pra sair a umidade. Ou deixa aqui no forno, temperatura bem baixinha. E ele vai secar a pipoca. É isso. E agora o gabarito, quantos erros você comete? Gosta de pipoca? Primeira coisa, mantém o saquinho de pipoca sempre no congelador. Assim ele vai ter umidade suficiente pra estourar todos os milhuzinhos sem ficar nenhum piruado. Então no saquinho de papel que cabe no seu micro-ondas, você vai colocar o suficiente pra completar um quinto do saquinho. Eu não indico de forma alguma papel plastificado ou com adesivo. Pode pegar fogo. Agora é só dobrar. Dá uma amassadinha que segura mais. Micro-ondas agora três minutos e ficar atento pra ver se continua estourando. Pra evitar acidente, é importante que o saquinho gire dentro do micro-ondas. Parou de estourar, desliga. Não adianta jogar muito sal aqui que não vai pegar. Nesse caso, derrete manteiga. Eu não indico colocar manteiga no pacotinho junto com o milho, porque eu já tentei e queimou. Fecha o saquinho e mistura. Pronto, agora sim você pode colocar sal. Idoso mostra como se faz pipoca no modo raiz. Gente, é peneira de pedreiro isso. Não, essa eu vou ter que testar. Olha lá, galera. Isso aqui a gente comprou. R$ 20,00 cada peneira dessa que o pedreiro usa. Que essa é uma pipoca fit. Porque não vai óleo, só vai pipoca. Ó, tá aqui o milho, hein, pessoal. Eu vou primeiro fazer assim até estourar o primeiro milho. Espero que não queime minha mão, né? Houve um movimento. Ih, uma pipoca queimou, hein. Ih, tem que ficar mais longe. Eu acho que eu tô vacilando, hein, galera. Ah, foi. Caraca, que legal. É muito melhor que fazer na panela. Tô há cinco minutos fazendo. Agora eu já cansei. Acho que agora acabou, né? Mas ó, sobrou uns milhozinhos aqui. O negócio é como é que vai servir isso aqui. Tava bom até agora, né? Dá uma queimadinha aqui. Uns milho grudaram aqui, mas tá bom. Mas ó, suja o fogareiro. Porém, amigos, temos pipoca. Vou botar um salzinho. Perfeito, ó. Muito bom. Vamos fazer pipoca na airfryer. Coloca o milho. Direto. A 180 graus. A gente vai pegar fogo. Pipoca pronta em cinco minutos. Será que funciona? Se uma pipoca ficar grudada na resistência, ela pode pegar fogo, não pode? Que medo. É 180 graus, cinco minutos, não vai sal, não vai nada. É só jogar pipoca aqui. Será que foi muito? Sim! Esse é o tanto de pipoca que eu costumo fazer. Seja no micro-ondas, seja no forno. Hum, eu tô com medo. É 180 graus? 180 graus. 180 graus. Não estourou nenhuma pipoca. Gente, a pipoca tá dentro da validade. O que eu fiz errado? Eu vou tentar com menos pipoca e vou colocar 200 graus. Será que agora vai? O mais estranho é que fica... Você ouviu? Eu ia falar que tá com cheiro de pipoca. Música para os meus ouvidos. Cheirinho de queimado. Mas estourou muito pouco, gente. Olha o tanto de piruá queimado. Será que funciona? Vamos lá, né, gente? Na receita, não tira tanto a palha assim. Mas eu vou tirar um pouco. Acho que eu tirei bastante, né? Ele coloca azeite. Azeite, óleo, né? Qualquer coisa assim. Bota uma colher de sal. Como que isso aqui vai dar certo? Vamos gastar gás. Dá uma mexida, né? Eu vou deixar, gente, no fogo por 10 minutos. Tá fritando aqui. Que cheirão. Eu tô gastando meu gás. Eu vou desligar. Tá começando a cheirar queimado. E isso não vai funcionar. E eu vou te explicar por quê. O milho comum, né? O milho verde. Ele é maior. É uma espiga grande. Agora, o milho mais maduro, que é o milho que a gente faz da pipoca, é um milho bem pequenininho. Esse aqui é o milho de pipoca. Olha a diferença pra essa mão aqui. Quem detalhou tudo sobre isso foi o Iberê no vídeo do Manual do Mundo. Inclusive, nesse mesmo vídeo, ele mostra vários tipos de milho pra pipoca e todos bem pequenininhos. Vamos ver como é que ficou o milho? Não é o melhor método de cozinhar milho, mas dá pra comer. Milho de pipoca é diferente. No milho comum. O truque que ninguém te falou sobre pipoca de micro-ondas. Primeiro, você faz a pipoca. Pipoquinha pronta. E agora vem o truque. Tá vendo esse buraquinho aqui? Não existe à toa. Ele tem uma excelente utilidade. Se liga. Você vai virar o saquinho. Piruá, tá todo separado. Agora é só abrir. E comer. É possível reviver pipoca murcha? Sim. Só colocar na panela de novo e aquecer chacoalhando pra não queimar. Ah lá, deixei uma pipoca murcha uma horinha. Tá bem murcha. O que a Carolina do Caramelo Drama diz é que a pipoca absorve bastante umidade. Então, o que ela fala pra colocar aqui numa panela? Bora lá. A gente vai colocar no fogo baixo e ficar mexendo pra sempre. Carolina mesmo pediu pra eu testar isso aqui, hein? Tá aqui, ó. Dois minutos, hein? O fogo bem baixinho. Tá voltando, mas ela não voltou, não. No airfryer deve funcionar também, né, pessoal? Não tá igual nova, mas tá bem próxima. Tô achando ruim, nossa. Tem que testar mais um pouquinho. Essa é a murcha, pessoal. Agora vamos pegar essa aqui. Dá pra vir de beleza, né, pessoal? Quase cinco minutos de chacoalhar. Aí ficou quase nova mesmo. Adorei, funciona. Vem comigo aprender a fazer uma pipoca de caramelo salgado que é tudo de bom e é super, hiper, mega fácil de fazer. Vou estourar o milho de pipoca só no óleo e vou deixar ela ficar assim, bem lindona. Aí eu vou colocar uma xícara de açúcar numa panela bem alta e grande e vou deixar ele caramelizando. Conforme ela for caramelizando nas bordas, eu vou mexendo. Só nas bordas, tá? De pouco a pouco, com paciência. Aí ela vai ficar assim, bem linda. Vou desligar o fogo e colocar duas colheres de manteiga e vou misturar. Até incorporar os dois. Coloco uma pitada de sal e dou mais uma misturadinha. Aí eu vim com uma colher de chá de bicarbonato de sódio e vocês vão ver a mágica acontecer. Esse caramelo vai ficar muito lindo e o bicarbonato ajuda a não deixar tão salgado assim. Aí eu vou colocar a pipoca no caramelo e vou misturando até incorporar a pipoca e o caramelo. Ó, vou misturando, misturando até eu ver que não consigo misturar mais. Vou transferir pra uma forma e vou espalhar essa pipoca bem na forma pra esfriar melhor. Coloco pra um lugar mais aleijado e quando tiver mais frio eu vou separando. Só passo pro baldinho depois que a pipoca já estiver fria. Gente, ela vai ficar muito crocante. Aconteceu isso aqui. Será que funciona? Nossa senhora. Torrou o chocolate. Eu vou fazer do meu jeito. Começar com a aline, né? Meia xícara de milho. Esperar estourar. Eu faço fogo médio. Você escolhe o fogo que você quiser. Começou. Ei, lasquei. Tampa e mexe. Um, dois, três. Parou. Pipoca. Isso é pipoca. Coloca num bowl. Deixa aqui temporariamente. Na mesma panela você vai limpar ela e colocar o chocolate da marca que você gosta. O ideal é que seja o leite, tá? Eu não vou colocar o chocolate inteiro por motivos de... Eu quero comer chocolate depois. Bota aqui um dedinho de água só pra derreter. O chocolate está derretido. Desliga. Agora você bota a pipoca. Zero queimado. Você pode colocar mais chocolate. Eu coloquei menos. Por isso que ele está mais clarinho. Mas aí você escolhe. Essa receita de pipoquinha doce não foi criada por um ser humano. Então bora começar fazendo a pergunta pro chat GPT que é o nosso chefe. Ele que vai dar a receita. Eu escrevi assim, ó. Olá, gostaria de uma receita de pipoca doce coberta com Nesquik de morango que eu tenho aqui. Paçoca. Caramelo que é água com açúcar. e chocolate branco. Não precisa usar todos os ingredientes. A receita precisa ser fácil, gostosa. Que eu possa vender. Que a gente tem que ganhar algum dinheiro nisso aqui. E que principalmente seja diferente das pipocas doces gourmet convencionais. Vou utilizar milhos de pipoca tipo mushroom. E eu preciso saber a melhor técnica pra ele ficar assim, ó. Bora ver o que ele vai falar? Claro, vou compartilhar com você uma receita de pipoca doce coberta com Nesquik de morango, paçoca e caramelo. Você pode adicionar o chocolate branco se desejar. Essa receita é fácil de fazer, saborosa e pode ser vendida com um produto diferenciado. Quanto até que estourar milhos de pipoca mushroom, recomenda-se uma panela com tampa e óleo de coco ou manteiga pra dar um sabor extra. Eu não sei o ingrediente, mas eu tenho manteiga. Meia xícara de pipoca mushroom, meia xícara de açúcar, um quarto de xícara de água, três colheres de Nesquik de morango. Não falo o tamanho da paçoca. Paçocas de qual tamanho? Tamanho médio, você quer de 20 gramas cada uma. Essa aqui tem 15. Ó, minha paçoca! Não, gênio, né? Não façam isso que eu tô fazendo, gente. Não é inteligente. Deixar o computador aqui atrás, pessoal. Duas e meia. Na última metade eu como. A esfarelada. Paçoca é um negócio de outro planeta Terra, né? Vamos ao modo de preparo. Pergunta aqui, qual a quantidade de manteiga? Você vai usar duas a três colheres de sopa. O importante é que o fundo esteja completamente coberto. É muita manteiga! Aqui não fala sem sal, hein, pessoal. Se a manteiga é sem sal ou não. Então é qualquer manteiga. Eu vou colocar no fogo médio, que a gente vai esperar derreter isso aqui. Manteiga já foi. Bora colocar a pipoquinha. E aí a gente tem que mexer sem parar. Se alguém quiser me dar uma pipoqueira, eu aceito. Tô suando, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá! Tá estourando, tá estourando. Mas não fica mushroom de jeito nenhum. Desliguei o fogo aqui, pessoal. Uh! E aí reserva, vou reservar. Em outra panela, adicione o açúcar e a água e leve pro fogo médio até que o açúcar esteja completamente dissolvido e a mistura comece a ferver. A gente vai deixar essa mistura ferver por cerca de 5 minutos ou até obter um caramelo dourado. E aí a gente vai adicionar o Nesquik de morango ao caramelo e mexer bem até incorporar. E aí agora é a hora de misturar na pipoca. Não tá grudando. Como ele ficou grosso, eu devia ter colocado mais açúcar. Ele virou uma grande geleca, ó. O que eu vou fazer? Vou ter que fazer mais. Pessoal, eu fiz o dobro de caramelo agora, só que eu não vou colocar 3 colheres, não. Eu vou colocar uma e ver como é que fica. Eu vou colocar as pipocas aos poucos aqui no próprio caramelo. Não vou colocar tudo, não. Ele tá ficando rosinha. Fez isso, é a hora de colocar a paçoca. Eu vou chamar a ajuda aqui do Binão, porque precisa de muito mais paçoca do que tá falando ali. Então a gente colocou o dobro do que ele falou. Deixar secar agora. Tá bem gostoso, mas tá murcho. Aí eu vou perguntar pro chat GPT. E aí? Tá murcho. O que a gente faz? Você pode pré-aquecer o forno a 150 graus a 180, espalhar a pipoca em uma assadeira e uma camada uniforme. Deixar a pipoca aquecer no forno por cerca de 5 a 10 minutos. Deu 5 minutos, eu já vou ver como é que tá. Tá murcho ainda, pessoal. 10 minutos. Agora eu vou desligar, que já é o tempo máximo. Deu potencial aqui. Antes da experimentar, eu queria mandar um beijo pra Duda, a minha priminha. Um beijo pra Duda. A primeira vez que a gente tentou, o caramelo virou essa coisa dura. Aí a gente diminuiu a quantidade de Nesquik e ficou assim, pessoal. Deu certo a história de colocar no forno pra ficar mais durinho. Não ficou crocante, mas o caramelo envelheceu. Pode botar menos paçoca. É o que me empolguei. O sabor da nota mil. A crocância mais ou menos. O Chef GPT ganhou mais uma. Qual o próximo desafio que vocês querem pro Chef GPT, hein? 20 gramas de milho com 20 gramas de mel e uma vasilha de vidro. Ah, eu vi isso. Você terá uma pipoca doce. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Pessoal, temos um problema aqui. Ele não fala o tempo. A gente vai colocar 8 minutos, que é o tempo que você faz uma pipoca de micro-ondas com água. Papel filme no micro-ondas não combina. Então, eu achava isso. Mas a gente foi consultar as fabricantes. Se não tiver contato com a comida, você pode colocar o plástico filme no micro-ondas, sim. 20 gramas de milho. Agora a gente vai pegar o mel. A gente mistura agora. E aí, colocou o plástico filme. E 7 furinhos aqui, hein, pessoal. 8 minutos. 2 minutos fez barulho. Misturando todos. Que rufem os tambores. Eu estou completamente em estado de choque. Ele realmente fica caramelizado. Esses aqui eu não vou comer, não. Vou comer um punhado, que é assim que a gente descobre. A ideia é boa. Mas gosto, não sei se eu gostei. Tomar a Clarice só para me ajudar. Hum, fica gostoso. Ela aprovou. Não queima. É uma pipoca doce, doce, doce? Dito que eu gosto, não é, não? Mas tem um país de comer, né? Rui não dá. Pode fazer. Esse vídeo aí é a galera do Twitter que pediu para eu fazer. Ele bota alho ali na pipoca e faz a pipoca e parece que fica com um gordo de alho. Ela bota um pouquinho de água, mas achei perigoso, gente. Bora fazer. Ela usa 4 dentes de alho. Eu vou usar 665 alhos. Porque alho nunca é demais. Temos aqui uma observação importante. Se você coloca o alho, assim, descascado inteiro na comida, ele vai pegar menos gosto. A gente já fez teste disso. Se você esmaga ele, ele vai pegar um pouquinho mais de gosto. E aí vai sucessivamente até ficar bem esmagadinho, tipo uma pasta. Aí vai dar mais gosto ainda. Como eu quero que dê mais gosto, eu vou esmagar. Então vamos lá. Quanto mais você esmaga ele, mais ele vai liberar um óleo que gera sabor. Então temos aqui o nosso alho. Eu poderia fazer assim? Poderia, mas não vou fazer não. Aí já vai inventar muita moda. Vamos agora tentar seguir a receita. A Gil. O Gil. Ele, ela, elo, an. Coloca óleo. E aí não mostra. Parece ela colocando ele. Colocando água. Eu já faço um truque anterior. Se você quiser que a gente dê várias dicas sobre pipoca, deixe nos comentários. Mas uma delas é guarde a pipoca no freezer. Por quê? Você mantém a umidade da pipoca dentro do grão. Estoura mais fácil. Quanto de óleo? Quanto seu coração mandar, né? Ela coloca o milho primeiro e aí coloca o alho aqui por cima. Tem que esperar o primeiro negócio fritar. Exagerei horrores no óleo. Eu não vou colocar água não. Sinto muito. Tinha começado a estourar e parou. Vou esperar estourar de novo. Não vou botar água, gente. Óleo e água não combina. Não vou botar água. Ah, não fez igual. Não fiz. E aí eu aconselho você a não fazer igual também. A galera tá falando que tá cheirando o alho aqui. Pessoal, tô tão tenso com a quantidade de óleo que eu coloquei. Nunca vi uma pipoca demorar tanto pra estourar que nem essa. Falei em fazer uma pipoca. Vergonha da profissão. Mas agora vai, hein? O cheiro agora, eu tô sentindo o cheiro de alho. Oh, yeah. Vai rolar, pessoal. Imagina eu perder a pipoquinha de alho famosa do Twitter. Eu ia ser cancelado. Eu quero ver se vai ficar com gosto mesmo. Que nem... Foi. Ó, já desliguei do fogo, pessoal, porque pra mim já é o suficiente. Então aqui, ó, pessoal, pipoquinha de alho. Vamos ver se o gosto ficou bom. Ah lá, gente, ó, não tem milho quase nenhum. O truque é deixa no congelador. O alho deu uma queimada aqui, hein? Vocês estão vendo? Tchau. Vamos ver se dá pra comer o alho. Não. Ele tá queimado. Eu acabei de comer alho, né? Muito inteligente. Binão, ó. Binão está saindo do SOS, está entrando Clarissa. Clarissa está entrando no lugar de Binão e aí eu vou convidar eles pra experimentar também. Hum. No fundinho, né? No fundinho. Nossa, eu tô sentindo muito gosto do alho. É que você acabou de comer o alho inteiro. Só um gostinho, então? É sutil. Ó, só aparecer a mãozinha dela aqui, produtora secreta. Bom, mas eu esperava mais gosto de alho. Gosto de alho forte não vai estar, a galera que tá falando aqui. E aí minha dica de ouro é pega esse alhozinho aqui que torrou, bota no mixer e joga aqui no meio. Peraí. O ideal é só usar o mixer, tá, pessoal? Tô gambiarra. Ficou assim. Agora é a hora de colocar nossa pipoquita. Agora tá com gosto de alho. Agora sim, né? Agora tá com mais gosto. Cara, é exigente a nossa cultura sequela. Paladar apurado. É isso, pessoal. Tritura o alho que vai ser sucesso. Se liga nesse puxa-puxa de pipoca que ela faz com marshmallow. Claro, essa receita a gente vai fazer juntos. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de começar. Eu já tinha feito essa receita ontem. Essas cenas que vocês estão acompanhando agora de desastre, desespero, sou eu fazendo essa mesma receita de agora, só que sem o microfone. O resultado, eu vou deixar pra vocês falarem, claro que tá aqui, ó, dentro do forno. Eu terminei, ela está aqui. Mas eu não comi. Então eu deixei de ontem pra hoje, mas eu vou fazer a receita agora aqui com vocês. Já aviso. Ela é tensa. Olha tudo de novo, gente. A gente vai ligar aqui o fogo. Meia colher de sopa, que deve ser tipo isso aqui, né? Muita pouca sopa. Um excessivo pouco. Aqui tem um terço de xícara de milho. Coloca uma pitadinha de sal, ó. Agora. Nunca fiz isso. Fala que tem que mexer até estourar. Começou. Ai, meu Deus. Segura, pião. A gente vai colocar a pipoquinha numa assadeira. Sem os piruá. Tenta evitar os piruá aqui. Zero piruá, né, gente? Vamos conversar? Porque eu coloquei a pipoca no congelador, pessoal. Essa pipoquinha eu tampo e guardo no congelador, porque ele mantém a umidade no grão. Aí quando você estoura, estoura tudo. Vai colocar no forno, colocar no mínimo só pra ele não murchar. A gente vai colocar três colheres de manteiga. Outra vez eu coloquei muita manteiga, vou colocar menos dessa vez. Uma, acho que eu coloquei muito. Duas e três colheres. Vamos derreter essa manteiguinha aqui. Eu indico você já separar outra forma com papel manteiga, que vai ter que ser rápido depois. Eu fui fazendo a mesma, quase me queime. Diminui o fogo e coloca 200 gramas de marshmallow, esse marshmallow aqui branquinho. E vamos derreter isso aqui. O que eu fiz, tanto hoje quanto ontem, ficou meio douradinho, o dela não fica. Não derrete igual da moça. E a gente comprou um marshmallow caro. Gente, tá virando uma grande gororoba, igualzinho ontem. Tá bom, gente. Pra mim tá ótimo. Ele já derreteu aqui, ó. É o máximo que eu vou conseguir, mais que isso vai começar a queimar. Ai, meu Deus. Vou tacar a pipoca aqui dentro. É bem tranquilo. Que, ó, qualquer pessoa conseguiria... Ai, é isso. Eu já vou botar aqui, ó, na forma. Vou retirar essa aqui com a colher mesmo. Uma molhada. Ai, você vem moldando a sua pipoca puxa-puxa. Oh, yeah! Tranquilo. É uma receita nada caótica. Vai sujar tudo? Não sei. É que você não viu desluir o chão. Mas, ó, tá aqui a nossa pipoca puxa-puxa. Vou esperar esfriar essa aqui, a gente experimenta. Daí vamos ver se faz diferença. Puxa-puxa que puxa! Essa aqui foi o que eu fiz ontem. Tá aqui o torrãozinho. Bora ver o torrãozinho de... Não come no dia seguinte, parece que uma pedra. Esfriou, bora lá. Vou tentar cortar igual ela fez. Olha lá, ó, gruda no papel, ó. Será que ela usa um marshmallow especial, gente? É puxa-puxa mesmo. Bora experimentar. A pipoca, ela não tá murcha. Levemente salgadinha, contrasta com marshmallow. E o marshmallow tá super gostoso. Eu esperava menos, pessoal. Achei que fosse ficar um negócio nada a ver. Provado? Provado. Vai dar um trabalhando, vai sujar tudo. Mas fica gostoso. Olha lá, Cláudio, sorbitão. Nossa, um negócio crocante. É pipoca? Não, é amendoim, é pipoca. É pipoca, Joberto. Essa receita aí, a gente vai fazer junto. Será que funciona? Vamos lá, Cláudio. Estou aqui, temporariamente, enquanto o Dario está se recompondo. E tá melhorando, galera. E o Dario já explicou como é que faz pipoca. Põe um tanto de óleo aqui, tem que cobrir aqui o fundinho da panela. Põe a pipoquinha. Que cubra todo o fundinho? Que cubra todo o fundinho. E não faça camadas. Isso. Aí eu ligo o fogão. Estoura a primeira com ela aberta? Eu faço assim. Eu faço assim. Estourou a primeira na estampa, né? Que susto, hein? Às vezes ele dá uma abrida pra sair um pouco do vapor. Aí tem aquela regra, né? Ficou dois segundos sem estourar, pode desligar, não é? Foi, desliga. Então agora a gente vai fazer o caramelo pra jogar em cima da nossa pipoca. A gente vai colocar uma xícara de açúcar. E aí liga o fogo baixo. Olha lá, galera. Tá derretendo. É bom lembrar que na receita que a gente assistiu, uma receita vegana. A gente vai fazer uma versão não vegana. Meia xícara de creme de leite, pode ser? De coxinha. Depois que derreter todo o citolete. Aí desliga, joga uma pitadinha de sal e baunilha. Ela usa baunilha infada. Se você não tem um celta pra vender, pra comprar a fava de baunilha, você pode usar a alviga em vidrinho mesmo. Tem que pôr bicarbonato de sódio e mexer até dar uma espumadinha. Sabe uma massa de bolo quando você põe fermento que você vê que começou a agir? É tipo isso, ó. Nossa, que delícia. Por causa do caramelo da minha torta de chocolate, se vocês quiserem aprender a minha famosa torta de chocolate, comenta aqui embaixo que eu ensino vocês, hein? Então aqui, claro, você vai jogando a pipoca aqui, eu vou incorporando. Tem que deixar esfriar e dar uma endurecidinha. Não, olha isso daqui. Olha, posso até fazer aquele famoso teste, né, claro? Então agora a gente vai fazer o creme do sorvete, 500ml de creme de leite fresco. Tem que ser o creme de leite fresco, hein? Bem geladinho. Bate até ficar no ponto de chantilly mesmo. Pão de bico. E também a gente vai usar uma caixinha de leite condensado. Vai um pouquinho de essência de baunilha aqui também. Bem baunilhudo. Deixa eu experimentar agora com baunilha. Sabe o tanto que ela me põe. Você foi a almoça? Tampadinho. Agora a gente vai levar isso aqui pro freezer por 30 minutinhos. Eu me toquei de que tinha que ter reservado um pouquinho do caramelo pra gente meter aqui. Aí fiz um pouquinho mais de caramelo. Enquanto eu vou batendo, você vai jogando nesse bichão aqui. Eu vou deixar sobrar um pouquinho pra gente pôr por cima depois. Boa. Tá super cremoso. Nossa, tá mesmo. Agora a gente vai botar as pipocas. Isso daqui a gente deixa guardadinho pra pôr por cima. Comer aí já tá bom também. Receita para prestados. Quer dizer, você nem chega até o final. Agora vamos pôr um caramelinho por cima. Olha. Eu vou sonhar com isso essa noite. Agora a gente dá uma penteadinha nele aqui dentro. Agora a gente vai levar isso aqui pro freezer de novo. É importante deixar de um dia pro outro. Tchau, nossa. O sorvete chegou. Eu tô animada. Olha que bonito, galera. A consistência ficou de sorvete mesmo, viu, galera? Ai, amiga, você serve pra ser sorveteira. Ai, é esse que perfeito. Mas não terminamos, amiga. Vamos pôr um sorvete que nem a moça. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É 5 a 6, é 7 a 8. É a melhor coisa que eu já comi na minha vida. A pipoca dá uma textura, ela tá murcha. Mas ela dá uma textura. E o sabor é o sabor da mordida da maçã que o Adão deu na Eva do paraíso. Não é? É, não sei. É puro pecado e perdição. O caramelo nesse sorvete tá absurdamente bom. Faz. Você nunca pediu nada por vocês. No lugar de grama de leite fresco, que é caro, vocês podem usar nada. Que nota você dá? Claro. Nota do milhão. Nota provisória, meu Deus. De tão gostoso que é. Tirando o milho que não estoura, o perigoso que tu brilha o dente. Às vezes é de brinde. Quer juntar 10, pode trocar por um novo. Em um liquidificador, adicione a pipoca, leite. São 100 gramas de pipoca. Manteiga e bate. Coar. Leite em pó. Açúcar. Mistura bem. Ligue o fogo. Misture por 4 minutos. Desligue o fogo. Deixar esfriando. Bota creme de leite, duas caixinhas. Tem que estar bem gelado. Açúcar. Bata por 3 minutos. Sem liga neutra, é só bater o creme de leite até virar a textura de chantilly. Então adicione o creme. Misture e pronto. Tampe leve para a congeladora até ficar firme. Oh. Será que funciona? Começa bem simples. Fazer uma pipoca. Um dia se passou, vamos ver como é que ficou. Não façam isso em casa. Vocês vão comer tudo com 10 segundos. Lembra a sorvete de milho. Olha que mais gostoso. Sem palavras, é muito bom. Com essa voz de fumante de derby, eu vou te ensinar a fazer a coisa mais legal que você vai aprender hoje. Pipoquinha de queijo coalho. Você vai picar tudo pequenininho, molha e passa farinha de trigo. Óleo quente, frita. Essa receita a gente vai fazer juntos. Ó, primeira coisa. Vai envolver água e óleo quente. Então você vai ter que se organizar para deixar a água longe do óleo. Combinado? Porque senão pode dar muito ruim. Água com óleo quente, explode. A gente vai pegar o queijinho coalho. E aí ela faz assim, uns cubinhos desse tamanho assim, ó. Pitiqui, turutuquiqui. E a gente resolveu fazer, ó, um tamanho maior. Pode ser que fique melhor. E aí é água, farinha, fritou. Água, farinha, fritou, secou. Probalidade disso dar ruim, zero. Primeira coisa que a gente vai fazer, esquentar aqui a panela. Vamos jogar o óleo. É de imersão, gente. De imersão, o ideal é que seja uma panela não tão grande. Porque a panela é muito grande, você vai ter que usar muito óleo. A gente trabalha para isso. Estou gastando todo o INSS, aqui, FGTS, agora, casa própria. A gente vai deixar esquentar até o palitinho fazer bolha. Bota aqui, tem que fazer. O truque do fósforo eu não gosto, não. Porque parece que quando o óleo já saiu do ponto. E eu vou colocar farinha aqui dentro. Tipo, essa quantidade aqui já é o suficiente. Porque a farinha vai evitar que espirre, gente. Isso aí é importante. Claro, você está estragando o teu óleo. O ideal é você usar o óleo uma vez só. Se você for usar mais vezes, fica de olho se sai fumaça. E se sai muita bolha na hora de você fritar. Isso é sinal de que o óleo está ruim pra caramba. Ainda não está... Ó, está começando a ficar bom. Ele tem que fazer... Ó, já começou a fazer. Está vendo aqui, gente? Vocês estão conseguindo ver? Então já está bom. Aí vamos abaixar um pouquinho o fogo pra não queimar. E agora é o seguinte, né? Água, chubi-chubi, botou aqui. E aí a gente vem e faz assim. Vou tentar pegar por aqui, hein? Será que eu consigo? Olha lá, gente. Deu certo, gente. Agora vamos fritar. Está vendo como espirra pouco? Você pode até botar a mão em cima. Então ela fala pra dar uma mexidinha. E como eu coloquei a farinha, não vai espirrar, pessoal. Está tranquilo. A água, ela esquenta tão rápido que ela explode. A umidade da comida é aquecida muito rápido e ela explode. Aí parece que o calor vai todo pra farinha. Sei lá, tem um negócio assim. Mas não está igual da moça, não, viu? Da moça era mais rápido, não era? Com essa voz de fumante de derby. Olha como é que ficou. E vamos para o maiorzinho agora. Fazer a mesma coisa. E o óleo está pegando fogo. Parece que está ficando melhor, hein? O maiorzinho, pessoal. Tem uns que estão meio branquinhos ainda, que eu acho que daria para fritar mais. Quero colocar aqui, ó. Nunca fiz isso. Já fritaram o queijo coalho desse jeito? Antes de experimentar... Espera aí, deixa eu terminar de fritar minhas coisinhas aqui. Olha isso aqui. Que bonitinho! Oh, yeah! Olha que belezinha, gente. Não ficou igual o da moça. Esse é o pequenininho e esse é o grande. A Clarissa deu a ideia de misturar isso aqui com pipoca. Pipoca! Então, primeiro eu vou comer o menorzinho. É gostoso. É bem gostoso. Eu ainda colocaria um sal aqui, seria bem usado. Isso tome mais o coração do que a morena. Dá um plus. Agora estou curioso para o grandão aqui. O grandão acho que ficou mais... Pessoal, meu microfone desligou essa hora, mas eu posso dizer que a opção maior, com queijinho coalho maior, ficou bem mais gostoso. Aconselho você fazer com certeza para tomar com uma cervejinha. Por que não tem boteco isso ainda? Manda! E aí E aí